E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez pessoal, estamos aqui em Raybon 6 Seed. Novamente galera, vocês curtiram bastante o jogo, tá certo? Hoje que eu tô gravando, eu acho que é o último dia de beta, não sei. Então esse vai ser o último vídeo de Raybon 6, até o dia em que eu comprar o jogo, né? Porque eu gostei bastante do jogo, eu curti mesmo um estilo diferente aqui de multiplayer. E é o seguinte pessoal, já mostrei pra vocês o modo multiplayer, como é que funciona. Então dessa vez eu vou jogar aqui o Terrorist Hunt. O que que acontece? Posso jogar até 4 jogadores, até com outros 4 jogadores além de mim, ou seja, 5. E eu tenho que derrotar todos os inimigos. Pelo que eu vi, são 22 inimigos galera. Bem, o que que acontece? Vou deixar aqui Lone Wolf pra eu ir sozinho. Eu ia chamar o Montalvão pra jogar junto comigo galera. Só que, eu dei inclusive uma chave de beta pra ele, do PC aqui. Só que acabou que ele não conseguiu por causa de alguma complicação, não sei. Eu sei que ele tá com muito trabalho aí com o canal dele, então acabou que não deu pra gravar junto. E como hoje é o último dia de beta, não vou ficar sem gravar né galera, vamos lá. Eu vou jogar aqui o Terrorist Hunt, então partiu. Beleza galera, tô no mapa house, Terrorist Hunt clássico, Lone Wolf. Vamos lá né, eu tenho que ir com o Recruta porque não tenho nenhum outro liberado ainda. Então vamos nessa. Cara, eu curto bastante essa arma daqui. Mas eu vi muita gente falando que a AK-12 é muito boa também. Eu vou ficar com a AK-12 então, né, já que na última gameplay eu joguei com a... A COG? A UG, com a AUG. Então eu vou ficar com a AK-12 aqui, ficar com a granada. É, isso aí mesmo, vamos lá. Confirmar e eu vou chegar... Tanto faz né. Tá aqui, vai. Bom que vamos galera, 4 segundos aí pra começar. A gente tá nos attackers né, então partiu. Beleza, pessoal, tô sem facecam porque eu tô gravando isso aqui muito tarde, tá certo? E na real não é por isso não, tô com preguiça de ligar a câmera mesmo. Bem, vamos lá. O FPS tá um pouquinho baixo aqui hein. Não, tá acima de 30, beleza. Ó, os caras tão reforçando ó, dá pra ver aqui. Bem, os caras tão aqui na garagem, não sei quantos tem né. Então eu não vou arriscar. Vamos dar a volta. Tá dando pra ouvir, não sei se vocês estão conseguindo ouvir né. Que eu devo abaixar o áudio do som. O áudio do som é foda, o áudio do jogo. Bem. Vamos... Vamos começar por cima né. Vamos limpar a casa começando por cima. Deixa eu ver algum lugar pra fazer rapel aqui. Opa. Bom que vamos. Beleza. Bem. Tem como descer aqui no meio da casa? Não né. Tá certo. Legal. Eles tão só dentro da casa. Então beleza. Eu vou descer aqui. Não perde vida né. Tá. Será que tem alguém aqui? Oh oh oh. Tem. Ah eu vi. Opa. Já matei um. Tá legal. Tá. Acho que é só isso. Ai. Matei. Nossa eu vi só sombrinha. Meu Deus. Vem. Só aparece. Tá legal. Calma. Ai. É o cara da bomba. Beleza. 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 Calma. 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 Nossa. Tô com muito pouco colete galera. Eles atacam mesmo. Vem pra cima moço. Tá legal. Tô ouvindo. Eu te ouvi rapaz. Nossa. Tá certo. Eu vou ficar aqui. Por enquanto. Eu matei já alguns inimigos. Matei quase 10 inimigos. Ai. Tem nego aqui. Tá legal. Cadê? Cara. Eu preciso de um colete. Ai. Cara. Eu não tô conseguindo enxergar o cara. Cadê ele? Caraca. Cadê galera? Pior que eu tô com pouca vida. Vamos lá. Ah. Eu vi. Eu vi. Calma. Calma. Eu vou tacar uma granada ali. Opa. Matei. Beleza. Eu vou riscar entrar. Entrei. Não. É pra dentro moço. Vai. Isso. Vou pra aqui pra dentro. Vamos lá. Calma. Calma. Calma galera. Tô tranquilão aqui. Ali tem entrada não né. Tá legal. Ó. Tô de olho. Calma pessoal. Vamos com calma aqui. Vamos ver o que que tem pra cá. Tem outra entrada. Ah. Tem uma ali. Eu te vi moço. Pode aparecer aí. Tá certo. Eu sei que tem um ali paradinho cara. Beleza. Matei. Quatorze. Quatorze. Quase dez hein. Matei oito. Vamos lá. Será que tem mais aqui? Fazer um pouquinho de barulho pra atrair eles. Tá certo. Ó. Eles tão colocando uma barricada aqui hein. Em algum lugar. Tá certo. Vão descer hein. Nossa galera. Eu tô com muito pouca vida. Eu tô com medo de vir. Opa. Tô vendo eles aqui. Tem que tomar cuidado. É um lugar muito aberto cara. Ai. Peguei. Matei. Tá legal. Vem os outros pra cá. Vem. Tem que tomar cuidado. Eu ainda tô sem. Sem as coisas aqui. Vamos lá. Tem alguém aqui? Não. Não tem mais ninguém né. Tá legal. Vão lá galera. Cuidado hein. Tá tenso. Tá tenso. Matamos quase dez aqui. Vão lá. Não sei quantos ainda tem. A gente pode estar escondidos aqui né. Nessa. Com cuidado. Com cuidado. Vai assassin. Bora moço. Vamos lá. Tô com pouca vida hein galera. Nossa. Pior que tem como descer aqui. E aí. E agora. Vou arriscar vim por aqui. Ai. Ai. Eu vi. Eu vi o cara. Eu vi o cara. Ai. Ai. Eu vi o outro. Vamos lá. Matei um hein. Matei. Boa. Tá. Tem mais um. Ai. Droga. Ele saiu daí. Ai. Matei. Boa. Ai. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Calma. Calma galera. Ih. Tem que tomar cuidado com essas coisinhas aqui também. Aquilo dali é bomba. Ai. Matei. Boa. Caraca. Eu tô muito no reflexo galera. Vamos lá. Vamos lá. Matei. Aê. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Eu morri. Caraca galera. O cara veio atrás de mim mano. Eu não esperava isso. O cara me viu. Olha. Ah. Mirando só na cabeça. É lógico. Meu Deus. Quanto tempo aqui de jogo galera? Nove minutos? Vamos mais uma? Vamos né? Lembrando que eu tô jogando sozinho aí pessoal. Caraca. Vamos mais uma. Vamos. Beleza galera. Agora eu já sei como é que funciona. Vamos que vamos. É pra uma... Sei como é que funciona. Mas não sei muito onde fica a casa né. Tudo bem. Por aqui. Vamos lá. Já tô ligado que aqui é o ponto mano. Vamos nessa. Tá legal. Vou fazer o seguinte. Vou andar com calma aqui. Ó. Eu tô ouvindo alguém aqui. Opa. Opa. Ai. Eu fui atingido. Droga. Legal. Calma. Eu não tô nem vendo eles. Eu tô atirando sem olhar. Matei. Ah. Tinha dois. Matei. Beleza. Ali não tem ninguém. Ah. Droga. Matei. Boa. Tem um MSXzinho de leve galera. Morre caraca. Ai ai ai. Homem bomba. Vai vai vai. Matei. Matei. Matei os homens bombas. Boa. Beleza. Tô pouca vida. Beleza. Calma. Tá calma nessa hora galera. Vamo lá. Tem 16. Ai ai. Beleza. Tem um MSXzinho de leve galera. Nesse daqui. Vamo lá. Ainda tô ouvindo passo. Vamo por aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vem. É. Aqui não tem nada. Tá certo. Vamo lá. Eu vou entrar hein galera. Vamo nessa. Tomar cuidado aqui. Tira. 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 Ai caraca. Ferrou. Vai. Tchau. Valeu. Nossa hein. Matei. Matei uma galera. Ai droga. O cara pulou ali. Ah tu pulou. Mas tu ficou aí né. O seu desgraçado. Tudo bem. Mano. Muito da hora. O cenário todo destrutivo aqui. Beleza. Ai. Droga. 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 Vamo lá. Matei. Boa. Caraca. Eu ouvi o cara ali de trás mano. Falando que tinha me enxergado. Tinha me visto. Tudo bem. Vamo lá. Tá legal. Muita calma nessa hora pessoal. Vou pegar aqui munição. Vai, 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 vai. Dez inimigos. Faltam dez inimigos. Já matei mais de dez. Tá certo. Eu tô ouvindo eles cara. Mano, eles tão por aqui. Vamo nessa. Vamo nessa pessoal. Falta pouco. Falta pouco. Ai, ai, ai. Matei. Tá legal. Vou ficar nesse cantinho daqui. Opa. Eu ouvi, hein. Eu ouvi os passos. Droga. 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 Matei. Beleza. Recarrega. Eu tinha ouvido os passos dos caras. Faltam sete, hein, pessoal. Vamo lá. Dá uma olhada aqui fora antes. Beleza. Não tem nada. Tá legal. Ai. Tá, eles tão aqui. Eles tão aqui. Calma. Vamo lá. Vamo lá, pessoal. Vou descer aqui. Tá certo. Tem que tomar cuidado aqui, hein. Tá. Tem ninguém. Vamo lá. Calma. Tem outro refil aqui, mas eu não vou pegar não. Por enquanto, não. Vamo nessa. Ai, tinha dois. Tinha dois. Tinha dois. Tinha dois. Tem outro aqui, tem outro aqui. Boa. Matei. Beleza. Garagem é minha. Garagem é minha. Vamo lá. Faltam quatro, galera. Faltam quatro. Eu tenho que tomar cuidado com as C4s deles, né. Beleza. Tô com bastante life ainda. Tô tranquilão. Tô tranquilão. Bom, já até sei onde os outros quatro estão, hein. Vamo lá. Calma. Vamo olhando aqui com calma antes. Beleza. Tem uma escada aqui. Não, mas tá fechada ali. Tá com barrigades. Eu acho melhor eu vir por aqui. Tá certo. Morreu. Faltam três. Morreu. Faltam dois. Ai, ai, tem um aqui, tem um aqui. Falta um. Falta um, galera. Falta um. Um tá ali também. Um tá ali. Eu vou fazer assim, rapaz. Vem cá. Já era. Vez. Missão bem sucedida, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um vídeo. Dessa vez de Raidon 6 Seed. Essa beta que eu curti bastante, cara No PC não teve problema nenhum, tá certo? No PS4 eu tive uns problemas de conexão Mas o jogo tá bem legal, bem bonito e bem divertido É isso que importa, beleza? E bem, é isso aí Se esse for mesmo o último dia da beta Espero que vocês tenham curtido Porque não vai ter mais vídeo de Rainbow Six Siege Pelo menos até lançar o jogo, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Até a próxima, valeu e fui!